O Brasil tem uma possibilidade imensa em biocombustíveis, isso está demonstrado pela nossa matriz energética, que é a menor do mundo. A questão dos custos é que muitas vezes a gente escapa de procurar a nossa solução e quer copiar a solução dos outros, que às vezes, ou mais parte das vezes, não é a melhor. Então eu sempre dou esse exemplo. Na questão do estudo da substituição do diesel na Amazônia, para esses 2, 3 bilhões de litros que a sociedade civil paga de custo, que é a energia mais cara do mundo, a gente não deve lutar contra a natureza. O nome da floresta amazônica aqui no Brasil é Rainforest. Fica evidente que a energia solar não é a melhor solução, porque, diferentemente do que comumente a gente pensa, que a energia solar precisa de calor, ela precisa de luz. E um lugar que fica a maior parte do tempo encoberto durante o dia, essa não pode ser a melhor solução. Qual seria a melhor solução? O que a natureza nos oferece? A biomassa. É a maior concentração de biomassa no mundo. Não há que se lutar contra isso. Então, assim, a questão do custo da energia renovável, ela é muito em deformação de políticas externas, que não são as políticas do Brasil. E eu posso aqui dar um exemplo, aproveitando o nosso colega de bancada, que é do setor de aviação. O mundo hoje, se eu puder me alongar um pouquinho na resposta, porque é muito importante compartilhar isso com vocês, o grande problema da aviação é que você não tem uma perspectiva de que nos próximos dez anos a gente consiga substituir a estrutura que está construída no mundo. Então, os aviões, para que se mexam num pedaço de equipamento interno, eles ficam cinco anos em testes para ser levado a uma alteração. Eu pude participar da audiência pública na Câmara dos Deputados, do PL Combustível do Futuro, que é fantástico, e o presidente da Airbus comentou a respeito dessas dificuldades. E ele citou um outro número que me chocou bastante. Hoje o mundo consome 1,2 bilhões de litros de querosene de aviação por dia. A Índia fez uma compra agora com o Airbus de mil novos aviões. Esses aviões entram em operação no começo de 2027 e se encerra esse contrato em 2030. Eles estimam que em 2030 a aviação já estará consumindo 2 bilhões de litros por dia. quais são hoje as propostas tecnológicas para que a gente possa substituir esse combustível fóssil pelo renovável? Os Estados Unidos criou um programa agora com o presidente Biden de meio trilhão de dólares para estimular a substituição do queresene de aviação pelo SAF. A única tecnologia existente no mundo hoje para que isso se dê é a transformação de óleos e gorduras em combustível de aviação por um processo chamado de hidrotratamento que é simplesmente pegar uma cadeia carbônica como o do óleo vegetal e através do hidrogênio você quebrar as duplas ligações de carbono tirar o oxigênio com o OH que vira água e você faz o hidrocarboneto é o método mais simples e o único que está funcionando. Agora olha que número que eu vou apresentar para vocês. É o hidrogênio verde só para deixar claro aqui. Sim, pode ser hidrogênio verde no caso brasileiro mas não do americano porque ele vai fazer isso com óleo que não é o nosso que eu estou sugerindo que é o óleo de palma ele vai fazer isso com óleo de soja com todos os óleos disponíveis no mercado americano os Estados Unidos é o maior produtor de milho quando ele faz o etanol de milho sobra um óleo residual que é esse óleo que eles estão querendo usar. no caso deles eles usam o gás natural para fazer isso mas no Brasil não. No nosso projeto para produção de SAF olha só ministro Barroso a riqueza que nós temos no Brasil a tecnologia que os Estados Unidos estão investindo para construir as plantas de SAF do futuro é o que eles chamam de etanol to jet eles pegam o álcool que os Estados Unidos são o maior produtor de álcool do mundo e transformam esse álcool em querosene de aviação. o etanol tem duas moléculas de carbono para eles fazerem isso eles vão ter que gastar mais ou menos em números grossos dois litros de etanol para fazer um litro de SAF os Estados Unidos produzem hoje 55 bilhões de litros de etanol com esses 31 milhões de hectares que nós temos devastados na floresta amazônica com a possibilidade de plantar palma ministro Barroso eu não estou dizendo que essa área é uma área que pode ser que dê a cultura da palma a Embrapa quando fez a lei federal junto com o governo federal ela já entregou as áreas classificadas em preferencial regular e marginal ou seja ela excluiu as áreas que não são passíveis da cultura da palma a se desenvolver nesses 31 milhões de hectares nós produziríamos 150 bilhões de litros de SAF se você pegar os 55 bilhões dos Estados Unidos hoje e transformar em SAF você teria 27 bilhões de litros de SAF olha a desproporção só que considerando essa hipótese todo o etanol que se mistura na gasolina que se usa para bebida para farmacêutica ele seria banido então nós conseguiríamos agregar algo na economia que não está hoje sendo utilizado é uma área vazia abandonada na floresta imagine os milhões de empregos e riqueza que isso geraria ou gerará porque eu tenho certeza que isso vai acontecer para o Brasil o que a gente precisa vencer são essas barreiras então esse custo que hoje o renovável tem são por ideias que não vestem direito a questão nacional veja que o etanol compete com a gasolina ou ele é misturado na gasolina sem comprometer o preço da gasolina o etanol sempre é mais barato que a gasolina então no modelo brasileiro nós conseguimos sim ser mais competitivos não encarecer e sim diminuir o custo para a sociedade perfeito obrigado Milton o governador João Doria quer fazer uma pergunta por favor governador obrigado Maurício na verdade vou tomar liberdade aqui fazer duas primeiro ao Marcos Amaro talvez vocês não saibam ele é filho do comandante Rolim Amaro que foi um líder dentro do transporte aéreo do Brasil e fez uma revolução no setor e começou exatamente com a aviação regional e aí é que é o ponto que eu quero colocar o Brasil é altamente ministro altamente deficitário na aviação regional e impede o desenvolvimento de várias regiões pela falta do transporte aéreo regional seja para passageiros seja para carga dou o exemplo de São Paulo o estado mais desenvolvido do país maior população 46 milhões de habitantes São Paulo tem 22 aeroportos regionais dos quais apenas 12 tem voos regulares mesmo com todo o incentivo que o governo do estado pode oferecer desestatizando esses aeroportos permitindo assim que o setor privado pudesse assumir a gestão dos aeroportos melhorando a qualidade também e eficiência dos mesmos o que é necessário efetivamente para que uma companhia ou várias possam atuar no transporte regional e com isso criar esta irrigação de desenvolvimento econômico não apenas em São Paulo mas sobretudo em outras regiões do país através da aviação regional Obrigado João obrigado pela citação do meu pai inclusive ele gostava muito de você e vocês eram muito amigos então fica essa lembrança aqui registrada sobre a aviação regional como você sabe infelizmente o Brasil não tem uma política pública clara para a aviação regional então quando a gente fala de segurança jurídica a gente fala obviamente de um espectro muito amplo a gente não está falando necessariamente de uma ou duas leis mas quando a gente pensa principalmente no norte do país na Amazônia você não tem renda per capita suficiente por exemplo para conseguir transportar aquelas pessoas principalmente os povos originários então como é que você vai criar uma situação efetiva de transporte na Amazônia sem uma suplementação tarifária ou algum tipo de subsídio que o governo possa de fato amparar esses povos esse é o primeiro ponto como você colocou muito bem o Brasil tem mais de 5.500 municípios tem mais de 3.000 aeroportos nos quais 200 são atendidos pela aviação comercial então você precisa estabelecer parâmetros de competitividade claro entre o que é aviação regional e o que é aviação nacional você não pode ter uma política única para todas as empresas como funciona no modelo indiano como funciona no modelo americano nos Estados Unidos existe clareza em relação a essa distinção de modo que as empresas regionais são de fato contribuintes para que a aviação nacional cresça muitas vezes servindo os feeders das empresas maiores então você precisa por exemplo quando uma empresa regional passa a existir numa determinada rota pioneira ter uma certa exclusividade para desenvolver aquele trabalho muitas vezes essa empresa está operando com monomotor ou com bimotor depois de algum tempo se uma empresa maior coloca um jato de grande porte na mesma rota obviamente você acaba criando uma situação tanto quanto predatória então principalmente no setor da aviação diferentemente dos colegas dos bancos que existe uma lógica bastante racional a aviação infelizmente acaba não tendo muito clareza em relação a esses parâmetros de competição então organizar isso de uma maneira regulatória e proteger essas empresas para que elas possam crescer e prosperar e efetivamente contribuir para o transporte das pessoas num país com dimensões continentais como o Brasil passa a ser uma necessidade efetiva bem Marcos tomando a liberdade estou abusando aqui viu Maurício você pode vou virar obrigado Marcos vou virar aqui para você Milton e saber como transversalmente essa questão envolve aviação regional aviação comercial também com a possibilidade de termos um combustível verde produzido na região amazônica e principalmente com extração manual você gera mais de 7 mil empregos na região norte do país e uma perspectiva de ampliar fortemente agora na região amazônica do estado do Amazonas basicamente você está hoje em Roraima e no estado do Pará eu pergunto na evolução se adotado como combustível qual a perspectiva o impacto disso na geração de empregos e lembrando Roberto que estes empregos quase 7 mil são gerados com caboclos com ribeirinhos com pessoas humildes presidente Temer que vivem na região amazônica e que graças a estes empregos não contribuem para a derrubada da floresta como colocou o ministro Barroso e sim pela manutenção da floresta a floresta de pé preserva a palma mantém a palma mantém o emprego mantém a renda dessas pessoas e evita também que elas sejam vamos dizer cooptadas por aqueles que são ou traficantes ou que destroem a floresta com a chamada que agora virou o artesanal a mineração artesanal que é um absurdo completo não há mineração artesanal há agressão artesanal ao meio ambiente qual o impacto que poderia haver na geração de emprego sobretudo nesse tipo de emprego na região amazônica gigante a gente recebeu agora no final do ano uma notícia muito bacana do mapa biomas eles identificaram que onde a BBF tem os seus cultivos quando se reduz um raio de 50 para 15 quilômetros rodeando as áreas onde nós cultivamos a palma o desmatamento na mesma região cai 98% 98% então é para mostrar a diferença de ter áreas ocupadas com empresa dentro da formalidade da legalidade o quanto isso contribui uma outra questão importante eu sempre falo isso porque às vezes parece que é ruim mas é bom a natureza sempre nos ensina como a palma demora 4 anos e meio para começar a produzir ela passa por diversas etapas então a parte do viveiro que são 3 meses que você recebe uma semente com um pequeno embrião e o pré-viveiro é toda ela formada por mão de obra feminina porque a gente já entendeu que a delicadeza no trato com a semente é extremamente importante porque senão aquele pequeno embrião se ferido ou lesado a planta se inviabiliza então olha a quantidade de gente que a gente conseguiu integrar para o trabalho e digo para vocês que em Roraima a grande maioria dessas pessoas são venezuelanas o segundo ponto é que você passa para o cultivo da planta em definitivo onde ela tem os tratos culturais que é feitos por homens normalmente só que depois tem a parte da colheita isso mais adiante e o transporte desse fruto para a indústria numa indústria você tem diversas áreas que você precisa especializar as pessoas então veja que eu não dou só um tipo de trabalho são diversas oportunidades de carreira que você tem ao longo do ciclo da palma sem contar que aí depois passa para uma planta de biodiesel que sempre é feita nesses locais e depois a parte da geração térmica então o universo de empregos que nós damos é imenso eu comentei em uma viagem que eu vi para os Estados Unidos apresentando a palma brasileira depois se eu puder falar um pouquinho sobre isso é muito interessante é que nós temos mais de 100 engenheiros trabalhando dentro da companhia e o grande acervo que isso tem trazido para nós na questão das patentes para o presidente Michel que é incrível o mundo viveu respondendo a pergunta do João mais especificamente um boom da petroquímica no início dos anos 70 todos os engenheiros brasileiros que trabalhavam em multinacionais como Rodia Basf Henkel Cognis eles ficavam sempre com a parte de pesquisa e desenvolvimento que tinha menos critérios de sigilo de confidencialidade tudo aquilo que era e os grandes orçamentos eram justamente na área do petróleo e gás ficavam para os engenheiros da casa porque eram tecnologias que o mundo disputava palma a palma ali na década de 70 o que acontece é que a maior parte desses engenheiros que ficavam na óleoquímica que até então era o que se fazia uma grande parte dos produtos que se comercializavam eles armazenaram em si mesmo todo esse potencial nessa transição que a gente chama de transição energética esse conhecimento quase que se perdeu porque quem era engenheiro na década de 70 ou se aposentou ou já faleceu ou isso se perdeu e como a BBF lá atrás em 2008 começou a ter o desafio de fazer o biodiesel com matérias-primas que estavam realmente em desuso porque não faria sentido para o mundo ter biodiesel fazendo geração 24 por 7 sendo que o preço do biodiesel é muito maior que o do diesel mas o biodiesel é um material orgânico ele se degrada todo esse potencial tecnológico nós viemos armazenando dentro da BBF entre o ano passado e o retrasado já registramos 23 patentes e nessas minhas visitas às empresas do exterior eu venho mostrando o seguinte que a parte externa do fruto da palma com que a gente pode fazer os biocombustíveis biocombustíveis vem também uma noz interna que é um óleo muito nobre e que a indústria de cosmético de beleza e de tratos pessoais não pode abrir mão que é o óleo de palmiste esse óleo de palmiste João ele ainda não foi integrado dentro do custo da BBF onde a gente vislumbra muito mais o óleo realmente de palma que é onde a gente pode fazer o combustível sustentável de aviação o biodiesel e o próprio diesel verde mas esse é um grande potencial que vai nos tornar líder porque o maior mercado de cosméticos da indústria química do mundo fica aqui no nosso vizinho dos Estados Unidos e a Amazônia ali para o Texas é encostado em distância marítima é do lado em contrapartida uma dependência que esse mesmo mercado tem ministro Barroso com o sudeste asiático então é curioso porque o mundo baniu o óleo de palma para biocombustíveis mas é dependente tanto da Europa como os Estados Unidos do óleo de palmiste para essa indústria cosmética então o Brasil tem uma grande oportunidade porque nós somos vizinhos somos muito próximos temos também a capacidade de produzir aqui e ainda estamos mostrando para os americanos que em questão de tecnologia para transformar isso nesses produtos químicos nós estamos na vanguarda e gerando milhares de empregos obrigado Milton aproveitando vou passar a palavra para o José Roberto Caetano redator-chefe da Veja bom dia a todos prazer estar aqui com vocês bom eu vou aproveitando o precedente aqui também fazer duas perguntas mas eu já vou fazer as duas de cara primeira para o Marco depois aqui para o Milton Marco você escolheu um modelo que eu acho que também tem a ver com sustentabilidade por outro aspecto pelo financeiro o modelo da sua empresa é o modelo de compartilhamento não é isso? eu queria que você explicasse um pouquinho isso porque essa opção para você iniciar a sua empresa de educação executiva e se é possível pensar também que na sua tradição da família Amaro na aviação brasileira se você pensa também em escalar e levantar voo na aviação vamos dizer voos regulares aí se vem isso pela frente então vamos guardar só um instantinho aqui para o Milton né Milton você a Agropalma desde 2000 desculpe a BBF desde 2008 crescendo ali na região né implantando trouxe biodiesel energia energia eólica e tal né e enquanto vocês estavam desenvolvendo isso em favor da Amazônia estava acontecendo aquilo tudo que levou a situação que é que o ministro Barroso até nos chamou a atenção de que se o Brasil tem uma preocupação com soberania da Amazônia é a preocupação com o crime que se instalou lá que cresceu lá em paralelo também então queria que você dissesse se esse ambiente vamos dizer o ambiente ruim o ambiente do crime organizado atravessa os seus negócios de que forma isso pode interferir imagino você contratando gente né talvez até seja haja disputa entre essas pessoas e as pessoas serem levadas pelo crime mas também para não ficar nesse fecho negativo quero que você fale de projetos para o futuro sei que vocês também tem uma linha voltada um projeto caminhando na área de cacau que seria outra oportunidade enorme para o Brasil então daí a gente fecha mais pelo lado positivo então por favor vamos começar com o Marcos eu só ia pedir concisão nas respostas de ambos que a gente ainda tem mais uma pergunta aqui do Fábio Carvalho também tá bom muito obrigado bom primeiro rapidamente só elogiar Milton parabéns pela tua trajetória você falou que não teve escolaridade formal mas isso é uma cabeça então assim a partir de agora considere-me um amigo sou seu fã então o que eu queria dizer primeiro sobre a questão do fractional ownership que é a propriedade compartilhada a ANAC a agência de aviação ela trouxe basicamente esse modelo para o Brasil em 2019 ela copiou a legislação americana e trouxe para o Brasil e obviamente incrementou a ANAC tem feito um trabalho muito bom e nos deu condição de apresentar a propriedade compartilhada no Brasil de uma maneira regular de uma maneira regulada e a propriedade compartilhada ela tem funcionado no Brasil o Brasil tem as suas dificuldades de entendimento em relação a compartilhar o bem mas nós estamos trabalhando obviamente sempre podendo mostrar para as pessoas as vantagens econômicas que esse modelo tem porque à medida que você compra uma cota de uma aeronave obviamente você está rateando a sua despesa com mais 8 ou com mais 16 proprietários então seu custo fixo diminui de forma significativa e você vai ter o avião como um meio de transporte efetivo para o seu tempo então isso dá uma economia real na vida das pessoas e a propriedade compartilhada tem crescido no Brasil um trabalho um empenho colaborativo principalmente com produtos de muita qualidade que nós trabalhamos as aeronaves da Pilatos então nós estamos conseguindo ter bastante êxito nessa área para responder a segunda parte da questão sobre a empresa comercial o Richard tem duas questões duas frases que eu gostaria de citar uma do meu pai que ele falava que aviação é igual o chanel número 5 o querosene de aviação é igual o chanel número 5 então a gente que gosta de aviação não consegue sair disso e o Richard Branson tem uma outra frase muito boa que ele dizia o seguinte se você quer ser milionário a melhor forma de você ser é ser bilionário e ter uma empresa aérea porque você vai perder tanto dinheiro que você vai ser milionário então você precisa ser um pouco louco então nesse sentido é claro que existe o desejo mas a gente precisa ter o desejo associado às condições e às clarezas e ao mesmo tempo as proteções que o empresário no Brasil precisa ter para investir a gente está atravessando um momento muito difícil no Brasil em relação às empresas aéreas e em questão de refinanciamento das aeronaves com os lessores a própria TAM passou pelo Chapter 11 a Azul teve um difícil momento de renegociação com os credores e a Gol agora novamente está apresentando uma certa dificuldade nessa renegociação então a gente precisa entender no Brasil o que está acontecendo para essas empresas elas não terem êxito ao longo do tempo e a partir disso construir uma pauta comum para que essas empresas elas possam ter oxigênio e ao mesmo tempo contribuir efetivamente para a sociedade então a ambição nós temos desejo também vontade muito mas temos que ter prudência também então acho que eu consegui responder a sua pergunta por favor Milton Obrigado Obrigado eu agradeço as palavras toda vez que eu ia embarcar em Congonhas lá nos idos de 20, 30 anos atrás seu pai me via na fila ainda a gente embarcava pelo ônibus e ele ia pessoalmente me colocar ali na saída de emergência porque senão não cabia exato então sou muito grato a sua família já faz tempo viu mas essa questão tem o lado bom e o lado ruim vamos falar aqui um pouquinho do lado ruim eu vou aproveitar a presença do ministro Barroso para mais uma vez citá-lo porque na Covid o senhor fez uma súmula dizendo que todas as reintegrações precisariam ter ali um debate um pouco mais amplo e o que aconteceu é que como a gente ficou muito grande e a empresa que se destaca onde a gente está a gente começou a sofrer bastante invasões de terra por aqueles que se identificam como indígenas mas muitas vezes eles não são indígenas então a gente sabe como é que o crime organizado ele está realmente infiltrado dentro da região amazônica e a gente tem tido bastante dificuldade para fazer essas reintegrações justamente pelas questões deles se esconderem atrás daquilo que eles chamam de povos originários mas a gente sabe que não são mas a justiça ela acaba atuando é óbvio que às vezes o tempo não é o tempo do empresário do empreendedor da companhia mas é o tempo da justiça e a gente tem que se adequar a isso e a gente vai enfrentando isso com o apoio dos governadores locais que conhecem sabem da necessidade que o estado tem em empregar em apoiar e ajudar realmente que o projeto vá adiante mas agora falando das questões essa questão do crime organizado é muito curioso porque agora no final do ano nós temos uma planta que está em construção em Manaus de biodiesel e não sei como eles conseguiram roubar um transformador energizado a 12 metros de altura que pesa mais de 400 quilos eu não sei como é que faz isso mas eles conseguiram e roubaram tudo então assim esse é um custo que a gente enfrenta que o Brasil precisa realmente da resposta estou dizendo nas questões das instituições mas a gente precisa ter esse olhar para que como o ministro também falou no início da palestra a gente pode perder a Amazônia para o crime organizado porque a coisa está muito 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 estruturada para o lado do mal muito estruturada para o lado do mal mas falando em coisas boas essa questão do zoneamento que foi feito especificamente para a palma ele abriu uma lacuna enorme e aqui a gente aproveita a presença do embaixador porque chocolate é coisa da casa não é embaixador então e a BBF nessa expansão em Roraima a gente tem adquirido áreas só que essas áreas elas não podem ser cultivadas com palma digo as áreas deflorestadas porque a palma só pode ser plantada que foi aberta até dezembro de 2007 então se aquele se o dono daquela propriedade desmatou aquilo em 2009 2010 a BBF não pode plantar então qual foi a solução que nós trouxemos recuperação de área degradada mas por cultura nativa porque o cacau é uma cultura nativa diferentemente da palma então com muita alegria a gente no ano passado adquiriu as sementes a Embrapa tem o maior banco genético de cacau do mundo nós plantamos esse ano presidente Temer mil hectares de cacau e a nossa intenção dentro do estoque de ativo biológico que nós temos é recompor mais ou menos 30 mil hectares com cacau esse número que parece que não é muito vai levar a BBF a ser o maior produtor individual de cacau do mundo e um cacau certificado sustentado porque como nós estamos dentro da área do zoneamento e a empresa foi constituída após 2008 e a gente só planta em área anterior a 2008 fica evidente que a empresa não desmatou absolutamente nada para que a gente pudesse ter essa cultura fixada e o mais importante também é que o cacau também não pode ser mecanizado então assim é muito interessante porque não estava no objetivo da companhia quando eu fundei a gente ser um grande produtor de cacau mas a consequência das ações acabaram nos levando a isso muito obrigado Milton deixa eu passar aqui a palavra para o Fábio Carvalho nosso tempo está aqui em cima ele vai fazer a última pergunta desse painel obrigado Maurício Milton quando eu soube que seu apelido era Milton eu achei que era só pela sua estatura mas fica claro também que é pela grandeza dos seus objetivos com a na minha fala inicial eu falei da posição importante do Brasil em todos esses aspectos de sustentabilidade a conservação da Amazônia e um aspecto muito importante na transição energética no Brasil tem vantagens e responsabilidades seríssimas para entregar para o mundo então como um líder um dos líderes nesse esforço brasileiro de transição e de busca de novas alternativas para descarbonização queria fazer uma pergunta prática tendo aí a atenção de o líder do judiciário brasileiro líder do legislativo brasileiro e certamente tendo a atenção do executivo em função da repercussão do que a gente está falando aqui se fosse possível em nome do setor ou do segmento pedir atenção governamental seja executivo seja legislativo seja judiciário para algum para até dois temas importantes dois ou três no máximo qual seria hoje o pedido do segmento bom eu acho que o executivo fez o zoneamento de palma que foi fantástico também a gente conseguiu trazer o sistema isolado da Amazônia que era um problemão quando eu tive com o doutor Gerson Kelme ele era diretor da ANEL e eu fui falar que eu queria trazer o sistema isolado para dentro da ANEL ele falou já comecei a te ver com maus olhos você quer politizar a agência mas enfim isso também foi feito o judiciário eu acho que a gente tem aí um arcabouço robusto que está sendo constituído em cima dessa questão da titularidade das áreas que a insegurança jurídica porque as áreas principalmente Rorema que era um estado que era território nacional a transferência da titularidade da terra da federação para o estado ela está acontecendo não é um ritmo que a gente queria mas vem andando mas acho que se eu tivesse que fazer um pedido bem objetivo em respeito ao tempo eu faria para os bancos para esses que eu faria porque essa questão de ESG ela é muito complexa e eu sou obrigado aqui a dividir não sei se vocês observaram quando eu comecei a falar eu estava bastante nervoso porque eu sei do desafio e como é o que eu estou representando na frente de pessoas tão importantes com vocês e eu até falei para o João eu não me sinto tão qualificado de estar falando acho que tinha que ter alguém melhor qualificado do que eu para estar falando num tema tão sensível mas se Deus me der essa oportunidade eu quero fazer valer essa oportunidade a gente tem muita dificuldade de financiabilidade em setembro do ano passado teve o fórum da cúpula da Amazônia e o presidente Lula foi ao Pará com o governador Helder e o governador Helder vem ajudando muito a gente no combate a justamente essa criminalidade vamos dizer assim e se aproveitou a oportunidade que estamos líderes de vários países e organizaram uma invasão nas nossas unidades incendiando o ônibus inclusive um funcionário o ministro Barroso foi incendiado jogaram algo que puseram fogo um funcionário da empresa uniformizado e os jornais dão que empresa agride baleia indígenas isso e aquilo e uma secretaria que eu faço confissão disso porque diz que a BBF aplicava ou atuava de forma desumana com as minorias então a gente já tem o problema das questões da palma no mundo que ela é mal vista e ainda uma acusação falsa colocando uma situação de ordem geral no colo do empresário então o que a gente precisa mesmo se eu posso fazer um pedido é que as instituições financeiras tenham um olhar mais atento mais próximo àquilo que acontece porque senão fica difícil uma única companhia lutando em cima de uma cultura que é commodity a palma é negociada na bolsa de Rotterdam tem inúmeros interesses para que a gente possa realmente levar esse projeto adiante então aqui eu me dispo de presidente da companhia de principal acionista e falo como um brasileiro porque que não existem diversas BBFs quem sabe do custo de abrir uma área de floresta sabe do que eu estou falando o custo de você tirar árvores de dois metros de diâmetro não é muito mais simples a gente comprar uma área que já está desmatada e recuperada se a minha intenção é produzir a palma então qual é o interesse que nós temos em infringir ou trazer um custo maior para a companhia isso não existe mas mais uma vez aproveitando aqui a palavra do ministro Barroso a gente precisa fazer educação é o medo das manchetes essa é a nossa grande dificuldade o problema é que depois ninguém nos procura para saber a consequência daquilo que aconteceu houve um inquérito da Polícia Federal a empresa não foi envolvida em absolutamente nada não tem um processo ministro contra os executivos absolutamente nada mas a imagem que ainda existe por compliance de alguns bancos é puxa mas olha o que aconteceu lá atrás que eu estou lendo aqui na internet é melhor a gente esperar mais um pouquinho para dar dinheiro para essa companhia esse é um grande problema esse é o meu pedido obrigado desculpa pelo tempo imagina muito obrigado Milton Stiegel CEO da BBF muito obrigado Marcos Amaro CEO da Amaro Aviation Aplausos 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 Aplausos